É chocante. É desta forma que Jorge Coelho classifica as declarações de Cavaco Silva. O antigo Primeiro-Ministro acusou o Governo PS de ter feito um mau negócio na discussão do próximo quadro comunitário de apoio à Agenda 2000 e de não ter aproveitado todos os milhões da União Europeia. Sinceramente eu acho que é chocante ouvir isso, porque quando o país inteiro, quando todas as pessoas dizem que foi uma luta extremamente importante para o país, que o Eugênio António Guterres fez ali aquilo que era muito importante fazer, garantir que Portugal nos próximos sete anos tenha as verbas fundamentais de fundos comunitários para poder desenvolver o país. Vir ouvir uma pessoa dizer isso, acho que é chocante, não tenho mais nada a dizer. O professor inclusive também diz que houve milhões de contos que ficaram em Bruxelas que também o Governo piaçam sobre negociar. E, por exemplo, deu o exemplo da via do Infante, que não está concluída e poderia estar concluída. As palavras ficam com quem as diz, não tenho mais nada a dizer sobre isso. É chocante, é a única coisa que eu tenho para dizer. O Ministro da Administração Interna esteve no Funchal para inaugurar o novo edifício central da Polícia de Segurança Pública da Madeira. Ocasião também para os elogios mútuos entre dois adversários políticos, Jorge Coelho e Alberto João Jardim. Que é com particular amizade que o vejo aqui, pois não é todos os dias que um político tem a honra e o privilégio de ter diante de si um adversário político do alto gabarito de Vossa Excelência. Considero o Sr. Alberto João Jardim um adversário íntimo, ou seja, é alguém que eu me habituei a termos trocas de piropos políticos, mas isso nunca afetou rigorosamente nada, tenho a certeza, quer a estima e a consideração do ponto de vista pessoal que eu tenho por o Sr. Presidente do Governo Regional e estou convencido que o recíproco também é verdadeiro. O novo edifício da PSP Madeira custou 1 milhão e 400 mil contos, que serão agora descontados nas transferências de verbas do Estado para a Madeira.